YouTube, vamos falar sobre como o termo clichê é um clichê e eu odeio. Discussão sobre uma obra virou um bagulho prevalente. Todo mundo quer conversar sobre tudo sempre, é claro, sem problema. E uma maneira, um bocado entre aspas, simples de criticar alguma obra é chamar ela de clichê. Eu já falei mais uma vez que às vezes parece que a palavra clichê é usada apenas para dizer não gosto disso, ponto final. Porém, eu tenho que tentar mostrar que ao eu não gostar disso, isso é ruim na verdade. Portanto, é clichê. Só que eu evito o máximo possível usar a palavra clichê. Tanto para criticar uma obra, quanto para falar em geral. Eu só ignoro essa palavra. E nesse vídeo aqui eu vou opinar de porquê, né? Vamos lá. Ah, mas antes disso... Esse vídeo é patrocinado por World of Warships. World of Warships é um jogo onde você barco. No caso, é um jogo sobre combate naval, PVP gratuito, que está constantemente sendo atualizado. Seja com novos navios, nações de jogo, cosméticos ou até mesmo classes inteiras de navios. Você vai poder controlar submarinos, navios de guerra, contra-torpedeiros, cruzadores multifuncionais. Tem muitas classes para serem escolhidas nessas arenas 12 vs 12. Mas, Danael, eu não gosto de barcos. Tem porta-aviões. Relaxa aí, amigo. Ah, inclusive, esse mês, 10 novos cruzadores da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru foram adicionados ao jogo. Navios da América Latina. Yay! Ah, e como vocês já devem ter percebido, o jogo é lindo. Tem mais de 40 mapas com clima dinâmico, todos atualizados constantemente, com novos efeitos e texturas de águas impressionantes, que tornam os marios do jogo virtualmente indistinguíveis reais. Danael, esse jogo é muito bonito, mas, infelizmente, meu PC é uma batata que está correndo numa daquelas rodinhas de hamster. Então, não dá pra rodar. Calma, meu querido. É por isso que existe World of Warships Legends. É pra jogar no console. Joga esse jogo no console. Vai lá no link da descrição pra baixar o jogo. E, no processo, coloque o código WARSHIPS pra ganhar uma cacetada de pacote de brinde louco, tipo dobrões, créditos, tempo de conta, prêmio e até mesmo um navio. E é isso. Clica no link e vai lá afundar barco. Ah, inclusive, quem teve a ideia pra esse vídeo foi o Mitch. Então, tipo, se esse vídeo for ruim, culpa toda dele, tá? A primeira pergunta que devemos fazer a nós mesmos é O que é um clichê? Eu tô brincando, seu imbecil. Na verdade, essa é a segunda coisa que devemos perguntar a nós mesmos. A primeira é O que é um trope? Como tudo no universo tem 300 significados diferentes, mas eu vou usar o seguinte. Trope é um elemento da narrativa que você pode reconhecer em outras narrativas. E quando eu digo elemento, eu quero dizer literalmente qualquer fucking coisa pode ser um trope. Tanto que, por isso, às vezes eu uso o termo elemento narrativo como uma tradução pra trope. Tá errado, mas é a vida, às vezes. Deixa eu dar um exemplo aqui de um trope rapidinho. Você tá consumindo uma história de fantasia. E aí, o vilão da narrativa é esse senhor das trevas. E todo o mal do universo vem dele. Isso é um trope. Você consegue pensar em pelo menos umas 4 ou 5 histórias de uma vez, só que tem exatamente essa mesma ideia. Mas, claro, também tem o caso de que o nosso herói, na verdade, é um garoto de vila. Que meio que descobre que ele tem poderes e ele vai contra o vilão senhor das trevas. Isso é um trope. E são tudo conceitos narrativos que você consegue reconhecer de boa. Sabe o que é um problema nisso daí, entre aspas, problema no caso? Quando você consome narrativo o suficiente, absolutamente tudo vira um trope. Seres humanos têm uma capacidade limitada de pensamento. E, além disso, a gente geralmente se inspira em outras coisas. Conscientemente ou inconscientemente, isso acontece. Porra, tu tá lendo um romance de época e aí tem uma cena num baile. Só um trope, porque você já viu isso antes. Caraca, esse personagem tá comendo. Que puta trope, vai tomar no cu. Eu tô exagerando, mas, tipo, eu espero que o ponto tenha ficado claro. Então, uma banha numa cachoeira também meio que é um trope narrativo. Geralmente porque essas ideias, esse tipo de cena, tem algum significado e algum motivo pra ela existir. E aí outros criadores pegam essas ideias e fazem alguma coisa um pouco similar. Aí você cria um trope. Existe um site chamado TV Tropes, o que não é a coisa mais científica do mundo, obviamente. Mas o conceito dele é catalogar todos os tropes que existem na ficção. E é uma ideia muito engraçada, na verdade. De novo, eles também exageram, mas, tipo, faz sentido, na verdade. Ok, beleza. Trope é qualquer porra que você decidiu colocar na sua história que meio que já existia em outras histórias. E geralmente existem em outras histórias que é um pouquinho impossível você criar alguma coisa nova a esse ponto. Existe algum problema na existência de tropes? Não, na verdade. Como eu disse, é normal, isso acontece. É comum e não tem nada de errado. Não só é comum, como vai acontecer. Se você estiver escrevendo uma história, eu te garanto, tem uma caralhada de trope que você nem percebeu que tá aí. Se você escrever uma história com um personagem engraçado, parabéns, são um trope. Se você escrever uma história que tem narração, parabéns, são um trope. Trope é qualquer porra que você botar na sua história, tá tudo bem, não tem problema nenhum, use a vontade. Use a vontade e use bem, divirta-se. E é aqui que a gente entra na questão, né? O que que é um clichê? Um clichê é um trope que é usado muitas vezes de maneira repetida com o passar dos anos, ao ponto em que o público ficou cansado dele. E agora ele é um trope indesejado. É um trope que pode te tirar da narrativa, que você pensa, Ah, cacete, já vi isso antes 500 mil vezes. Você tá vendo um anime, tem um protagonista masculino correndo na rua, e ele tropeça e cai em cima dos peitos da mocinha da história. Isso é um clichê. Você já viu isso várias vezes, é insuportável já esse ponto. É muito comum você subverter ou desconstruir alguns clichês até. Esse que eu falei agora foi subvertido em 1995 com Evangelion, quando Shinji cai nos peitos da Bray e, tipo, não é uma cena cômica. Ela só fala, sai de cima de mim, por favor. É feito pra ser seco, não é feito pra ser cômico. Não é o que você imaginava que deveria acontecer nesse clichê. Um clichê apenas é um clichê, porque ele foi usado várias e várias e várias vezes, já tá insuportavelmente chato. E também não entrega nada de novo, nada de diferente. Parece que tá na história só porque o autor achou que deveria estar na história. Imagina o seguinte, você é um autor de fantasia, e você escreveu a história de uma certa maneira. Então, no final, você percebe, Cara, tantas histórias que eu me inspirei acabam numa puta batalha épica no final de tudo. Eu provavelmente deveria terminar a minha história assim também. E aí você coloca uma batalha épica no final da história, e ela só é meio clichê, porque ela não tem nada de novo, nada de interessante, e ela não funciona dentro do resto da narrativa que você construiu. Por que que essa batalha tá ali? Ah, porque tá em outras histórias, né? Então até tropes que são muito usados, mas não tem muito problema, podem ser considerados clichês quando são usados de maneira meio cansada, porque você não usou eles bem. Você usou de uma forma meio desinteressante e, obviamente, batida. Já vi 500 vezes. Tá, então, basicamente, tropes bom, clichê ruim. Qual que é o problema da palavra clichê, Danael? Por que que você enche tanto saco com ela, então? E por que que você, pessoalmente, não usa muito ela? Quando que um trope vira um clichê, meu amigo? Eu, por exemplo, dei esse exemplo agora da batalha, de que você pode considerar uma batalha final um clichê, quando é feito só porque deveria ter uma batalha final, mas é tipo, não é bem uma coisa que você racionaliza, uma coisa que você sente. Então eu não acho que é uma maneira muito boa de você só julgar que uma coisa é clichê ou não. Então, voltando pra outra ideia de que eu falei de clichê, um trope que é muito usado e meio que precisa morrer devido ao quão overused ele é, isso também é impossível de você conseguir falar com certeza do que é por vários motivos. Um, tudo que eu tô falando aqui de coisa de narrativa é tudo muito subjetivo, certo? Especialmente isso. Porque, pensa, tudo que você tá falando é eu já vi isso tantas vezes que está cansativo. Isso só é cansativo pra você porque você veio isso várias vezes. Pensa na seguinte situação hipotética. Uma pessoa que nunca viu um anime na vida dela decide começar a ver animes. E ela pega o anime mais clichê do mundo. Com tropes já tão cansados e tão cansativos a esse ponto que, meu Deus do céu. Sabe o que ela provavelmente vai achar ao terminar o anime? Ah, pô, maneiro. Porque muitos desses tropes cansativos que todo mundo já viu são coisas que pessoas que consomem esse tipo de arte já viram, no caso. Gente que tá de fora não conhece esses tropes ou, no caso, esses clichês. Então, o que você deveria fazer é sugerir obras que tenham os mesmos clichês, mas não é porque não é clichê. Mais ou menos, na verdade. Porque esse vídeo aqui tá existindo em grande parte porque eu fiz um vídeo sobre Dragon Ball. Em algum momento eu falei que eu acho muito engraçado que as pessoas acham que Dragon Ball é clichê. E ainda assim as pessoas caem em cima de mim falando que é clichê. Tipo, Dragon Ball meio que inventou muitos tropes que são usados. Então, é meio impossível você ser um clichê se você é a origem dos, entre aspas, clichês. Mas pra muita gente, um clichê é só. Eu já vi isso tantas vezes que não importa quando foi lançada essa obra. Ela é clichê. Mas tipo, meu amigo, isso volta pra questão de isso é problema seu, meu amigo. Isso não é problema meu, não. Inclusive, eu usei de exemplo um clichê que é uma bosta. Que da primeira vez que eu vi eu achei estúpido. Mas e os tropes que são muito usados e são considerados clichês. Porém, não são coisas imediatamente terríveis e estúpidas. Tipo, sei lá, tem uma profecia e o personagem principal é o herói da profecia. Claro que muita gente já subverteu isso várias vezes justamente porque todo mundo já viu uma história do tipo. Mas não tem nada de realmente errado com essa ideia, né? Você pode realmente só ficar tipo, ah cara, de novo, já cansei dessa história. Mas isso é muito com você, tá ligado? Quanto mais você consumir histórias, mais você vai perceber coisas que você já viu em outras histórias. E mais essas coisas vão ficando cansativas. Voltando a esse exemplo, eu não aguento uma zerada profecia. Alguém começa a falar de profecia, eu durmo no cinema, foda-se. Mas pode ser que tenha uma galera que não consumiu tanto essa história quanto pessoas que consumiram muito esse tipo de história. Então não se incomodem com esse tipo de trope. Isso seria um clichê pra eles? Se você consumir histórias suficientes, tudo é um clichê. Meu problema em geral, como utilizar clichê como um termo em discussões na internet, por exemplo. Ou como uma maneira mais simples e mais direta de falar, ah, isso aqui é ruim. É que você virar pra mim e falar, esse filme de ação aqui é muito clichê, não me diz muita coisa. Geralmente eu vou direto e só falo, ah, eu já vi muita coisa parecida, tô um pouquinho cansado desse tipo de história. É quase a mesma coisa, só que clichê meio que virou uma palavra meio amaldiçada no meu vocabulário, né? De novo, parece que a internet acha que isso significa só falar, eu não gostei, porém, de uma forma chique. Com isso, é objetivamente ruim. Sendo que não tem literalmente nada de objetivo na ideia de clichê. Um clichê é só um clichê porque você consumiu muito aquele clichê, tá ligado? Quando você for escrever uma história, perceba que você está colocando tropes nela. E se você vê um que você já viu em muitos lugares e que muita gente viu em muitos lugares, pense em como deixar ele interessante ou, no geral, como escrever ele bem. Tô nem falando da ideia de desconstruir ele ou subverter ele ou sei lá. Só faz ele bem, se você fizer ele bem, geralmente não tem muito problema não. Algumas pessoas podem reclamar e falar, é clichê, mas tipo, não sei o que isso significa, meu amigo. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente pelo Apoia-se, aos membros de membro, e a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até!